Superestimado pelos selvagens Com desejos incontroláveis Se encontrar a realidade fora do mapa Vontades e sentidos um tanto inexplicáveis Sigo meu caminho à procura de um destino De vento aberto e inusitado Sinto o vento bater em minha alma Com minhas asas abertas ao acaso Confamento e venho em saber Algo que nunca foi descoberto Sem perder tempo a confiança vai prevalecer E pra quem ainda não conhece Somos o calibre da cura Muito prazer Aqui a alma é hardcore nessa porra E pra quem ainda não conhece E pra quem ainda não conhece E pra quem ainda não conhece